Coordenador de destacamento, reação rápida, centro integrado gestão crise, Aurelio Guterres, na equipe Terçanei, assomou o primeiro-ministro de atualiza a reabilitação na construção para o fato de isolamento para pacientes com Covid-19 e a Timor-Leste. Serviços, preparação, ligação, facilidades, infraestruturas, isolamento, quarentenas, óbitos, incluímos gestão para o aspecto todo, mas atualiza o primeiro-ministro. Sim, o hospital está em Larhane, semana 4 projetos prontos, e espera que está a semana em Larhane, o Ministério da Saúde, pela rua, no processo de construção. Utilizam isolamento, mas no futuro, vocês saem para usar o hospital. Provisoriamente, isolamento, caso você não veja que é grave, não é que você usa para Larhane. O objetivo é, não é que você não faz um inquieto, não é que você falha para o Mertnardo. Há dia, a equipe de infraestruturas, serviços, equipa de infraestruturas, compostos e ministérios de Rússia, nomeadamente, Ministério de Obras Públicas, ADN, Ministério da Justiça, Ministério, o terceiro clã, durante, quase por um ano, será o serviço. Se a primeira resposta é positiva, né? Reabilitação também, porque o hospital quer mais. A educação, tecnicamente, a educação financeira, se fosse um desenho, de certo desenho, até um tempo. Preparação lá é essencial. Preparação até ajuda para melhorar o sistema de saúde, e ter facilidades, e a municípios, e a centro de tratamento normais, e hospitais terraferais, e hospitais nacionais. A educação, os centros integrados estão em crise, e a segunda-feira, né? Número caso confirmado, Covid-19, e Timor-Leste, mantém Ruanulo Resin-Hard, e Mãe Sanulo Resin-Walo recuperado, não há em atosida Sanulo Resin-Hito, sem resultado teste. Octaviano Gomes, Zónico Pinto, XMN.